O quê? E arriscar outro mau humor? Eu acho que vou perder de longe, meu caro. Como Devalier fleta imprudentemente com seu marido, madame? Veja como seu filho a encoraja abertamente, madame. Oh, mas que pena. Ah, o quê? Se veio tomar parte no Jardim? O jogo chegou atrasado, nós já nos cansamos dele e encontramos uma nova distração. Peço uma palavra em particular à Vossa Majestade para assunto de urgência. Que homem tedioso é o Sr. Fouquet. Nem perguntou pelo resultado. Aposto que Vossa Majestade, com toda certeza, jogou com o sucesso de sempre. Ganhamos todas as partidas. Congratulações, Majestade. Venha aos nossos aposentos mais tarde. Vem mais tarde. Como pode suportar uma humilhação dessas com um sorriso? É fácil, madame. Ele fica afastado da minha cama. Com uma camponesa vulgar, Cadela. A senhora não é a única a estar perturbada. Olhe para o Fouquet.